Senhoras e senhores, aqui em casa para vocês! Senhoras e senhores, aqui em casa para vocês, Senhoras e senhores, aqui em casa para vocês, Senhoras e senhores, aqui em casa para vocês, Senhoras e senhores, você perguntou me 것ense, Senhoras e senhores, aqui emfatiral. Eu quero mais de sua coração porque tu vida já tem o meu amor E me amantejá Eu quero mais de sua vida, eu quero mais de minha vida Eu vou deixar de me desistir que eu vou fazer tudo que eu vou fazer Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém. 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 Amém.